Humana Sonora Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiasociedade.com e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou Sérgio Amaral. Ao meu lado aqui está o meu amigo e companheiro novamente, de volta, né? Depois de um descanso aí no último episódio, Vinícius Zorix. E ao nosso lado está também o professor Márcio Ferman, que vai aí contribuir bastante para o nosso episódio, que é a segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Vini, vou passar para você. Você vai aí fazer a sua introdução. Então, passa para o professor Márcio para ele se reapresentar, que já está aqui terceira ou quarta vez, né, professor? Já até perdi a conta. É quase aí, já tem a fichinha de acesso VIP aqui para o podcast. Já é um veterano, já. Já é um veterano. Então, Vinícius, faça aí a sua apresentação. A gente passa para o professor Márcio e dá início aí o nosso episódio. Fala, galera. Bem-vindos novamente aqui ao História e Sociedade. Para continuarmos esse assunto que todo mundo gosta, que todo mundo tem fixação, tem essa vontade de estudar que toca várias pessoas, que essa é a segunda parte dessa Grande Guerra Mundial. Se a gente for ver, de novo, nessa nova historiografia que trata tudo isso como uma coisa só, essa é a segunda parte dessa Grande Guerra Mundial, dando continuidade de onde nós paramos, lá atrás, quando a gente conversou sobre a primeira parte, e agora com o nosso convidado, o grande professor Márcio. Bem-vindo, professor. Então, mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde, Sérgio. Prazer em conhecê-lo, professor Vinícius, que eu não tive ainda o prazer de trabalhar com o senhor. É muito bacana de volta nesse História e Sociedade. E falando aí de carteirinha VIP, assim que saiu o cartão platino do podcast, por favor, professor Sérgio, Vinícius, lembre de mim, tá bom? A gente quer aquele limite bacana, e ter um cartão platino desse podcast vai ser muito legal, tá bom? Oh, que isso, hein? Não vai conseguir comprar muita coisa com platino, não, mas pelo menos você vai usar assim na carteira, decoração, igual carteirinha de universidade, talvez, quem sabe. Mas vamos lá. Deixa a gente chegar no Flow Podcast primeiro, que depois dali a gente conversa. Sim, só não quero ser monarca. Mas vamos lá. Pessoal, como o Vinícius adiantou aí... Só não falar tanto a besteira quanto o marca de bicicleta lá, mas deixa a gente chegar lá que a gente não dê. Exatamente. Enquanto isso aqui, eu, professor Sérgio Amaral, vocês podem me chamar de Calói se quiser, né? Então vamos lá. Pra diferenciar um pouco de Monarca aí. Pessoal, segunda parte da Segunda Guerra Mundial, a gente vai pegar, se você não escutou a primeira parte, dá uma pausazinha aí nesse aqui, volta lá no episódio 43, que é a primeira parte, que lá a gente vai falar desde o início ali de nazismo, fascismo, vai falar pegando de tudo até aquele momento, quando Hitler começa a avançar em direção ao Oriente, a banda oriental ali indo direção à União Soviética. E é justamente desse ponto que a gente vai recomeçar essa segunda parte. Vamos tentar fazer uma recapitulação do que estava tendo ali até o momento de Segunda Guerra Mundial para a gente partir quando o seu Hitler falou que o negócio dele agora, além do lado ocidental, também era o lado oriental da Europa. Professor Márcio Ferman, se quiser fazer um apanhado geral aí antes da gente chegar nesse ponto em que o Hitler avança ali ao Oriente, né? Pode fazer, fique à vontade. E aí o que a gente pode resumir aí para começarmos a falar desse avanço nazista em direção à União Soviética? É entender, Sérgio, Vinícius, eu vou fazer um exercício de imaginação, eu fico imaginando os aliados quando Hitler faz um acordo de não agressão com o Stalin. A gente pensa assim, poxa, isso aí é coisa de cachorro grande. Dois caras do peso, dois estadistas desse peso, há de se respeitar, obviamente. Mas quando o Hitler fura esse acordo, e isso nós vamos falar daqui a pouquinho, eu acho que eu posso arriscar dizendo que esse foi o início do fim do Hitler. Mesmo a gente sabendo que não existe ser em história, eu posso imaginar que se ele tivesse se unido a Stalin, em vez de combater Stalin, eu não tenho a menor dúvida que os rumos da guerra tinham tudo para ser bem diferentes, não é mesmo? É, mas aí a gente vai ter que pensar no ser. Vai ficar no ser, a gente sabe, como o professor bem disse, que não existe na história. Mas aqui o que ficou foi o fato. E o fato é que o Hitler resolveu embarcar aí nessa jornada rumo ao leste europeu. Vini, você quer pontuar alguma coisa para a gente recapitular aí, para a gente dar uma entrada? É só, primeiramente, falar que eu concordo com o professor. Eu acho que, no mínimo, a gente pode, se a gente entrar nesse cenário do CIS, né? Eu acredito que se no momento o Hitler, pelo menos, não tocasse o vespeiro que era a União Soviética, provavelmente ele teria um cenário diferente, ele poderia, de novo, se restabilizar. Os Estados Unidos não entraria, não estaria, talvez, na guerra, não saber contra o Japão. Mesmo se entrasse os Estados Unidos na guerra, não teria o grande erro da frente oriental, que também foi um erro na primeira guerra, né? De novo essa... Na verdade, o que eles corrigiram no plano da primeira guerra, para evitar o fronte oriental, eles acabaram entrando, então, pelo menos, teriam mais tempo. Talvez a Europa ficaria dominada por um tempo maior pela Alemanha, já que também tem muita gente que coloca que, mesmo se Hitler não invadisse a Rússia, a guerra entre os dois países seria iminente. Mas eu concordo com o professor também. Mas, para a gente adiantar, né, nesse detalhe, nesse debate que a gente está conversando, a gente, primeiro, tem que relembrar, primeiro, alguns pontos da primeira fase do que nós falamos. o Índio da Guerra, né, esse avanço rápido, veloz, quase um ultimato... Ultimato, não. Mas, enfim, esse domínio quase que imediato da Alemanha sobre a Europa Ocidental, usando os métodos que a Alemanha tinha, os seus ataques elâmpagos, os blitzkrieg, né? É, blitzkrieg, né? E a Luftwaffe, o uso das drogas e tudo mais. Então, essa primeira fase é marcada justamente para esse avanço rápido da Alemanha e, pelo menos no meu ponto de vista, como historiador, eu cravo, quando dou aula também, a vitória inicial da Alemanha. Que nessa primeira fase, a Alemanha vence a guerra. Se a gente pensar como um jogo de futebol de primeiro tempo, segundo tempo, o primeiro tempo, a Alemanha está ganhando de 2 a 0, se pá de 3 a 0. Todas as vitórias, todos os domínios, quase todo esse controle, esse controle, não só da Europa Ocidental, mas como do norte da África, ali com o auxílio da Itália. O único país da Europa Ocidental a não ser dominado, mas foi atacado, foi movageado e teve consequências por conta disso, foi a Inglaterra, que a Alemanha não consegue invadir por mar e terra, só com a Luftwaffe, e aí a RAF consegue expulsar os alemães. Mas a primeira parte da guerra foi o domínio, quase um time só jogou, que foi a Alemanha e domina a Europa Ocidental. E aí é importante citar o tratado de não agressão, o tratado Ribbentrop-Molotov, que o professor Márcio citou, que por que a Alemanha está ganhando esse primeiro tempo? Porque ele justamente não olhou para o lado oriental, ele não olhou para a União Soviética, deixou lá no canto dela, e só que nesse momento, já que a gente vai entrar nesse ponto, o primeiro fato que a gente começa a tratar, o primeiro toque na bola, o segundo tempo, é quando o Hitler decide, e a gente, vendo a história hoje, quase já há 100 anos depois, faltam duas décadas para isso, não, na verdade, faltou quase uma década para isso, década e meia para isso, mas vendo essa distância toda da Segunda Guerra, a gente pode falar que ali é o início da derrota alemã, da derrota nazista, da derrota da Segunda Guerra, por parte desse país, que é olhar para a União Soviética e decidir invadir esse território, e também entender o porquê que ele faz isso, e acho que é o nosso ponto de partida, nesse nosso início, aqui da nossa conversa. Eu posso fazer duas observações? Até três, se quiser, professor. Muito obrigado. De repente, nossos ouvintes estão falando aí de Blitzkrieg, eu acho que vale a pena para os nossos ouvintes entender um pouquinho o que era essa guerra relâmpago alemã, que foi fundamental, pelo menos nos dois primeiros anos da guerra. Então, a Blitzkrieg era um ataque, traduzindo literalmente, é uma guerra relâmpago, é um ataque rápido, na qual eles vinham com infantaria, artilharia, blindado, aviação, quanto num ponto específico do exército adversário, que ele chamava, eu não sei falar alemão, mas stress punkte. Então, na medida que abriu uma brecha na defesa adversária ou inimiga, eles entravam, penetravam no exército inimigo, separavam o exército inimigo, e dessa forma ficava mais fácil combatê-lo. Isso deu certo na Áustria, deu certo na Noruega, na Tchecoslováquia. Pois bem, o segundo parênteses, eu acho que vale entender que a Alemanha tem basicamente o tamanho da nossa Minas Gerais. A diferença é muito pouca. E aí tem que pensar que só a Rússia tem 14 fuso-horários. Para a gente entender o tamanho desse país, e é um país que, na época, era União Soviética, que era a Rússia, mais aquelas republiquetas em volta, mais os países que tinham ligação com o Stalin. Entender o Gria e outros países que eram ligados com o Stalin. É duplamente louco isso, né? Achar que, por mais que você tenha um poderio bélico de grande respeito, eu vou conseguir dominar esse país a partir de ataques que deram certo com a Noruega, que também é o tamanho que... A gente entende que a Noruega, você pode atravessar a Noruega de joelho num dia só, né? É muito diferente de atacar um país que eu não souviés. As pessoas concordam comigo? Concordo. 100%. Eu só peço que, se tiver algum descendente norueguês escutando aí, tá? Ninguém vai querer atravessar a Noruega de joelho aqui no podcast, não. São paizinhos pequenos, né? Até porque meu joelho não permite, né? Já abandonei o meu esporte preferido por conta dele, não vou conseguir. É, porque as pessoas, normalmente, né, que, de repente, não têm contato com a geografia, a gente pensa nesses países que são países super desenvolvidos, né? Com o IDH aí próximo de um e não sabe que o tamanho dele é muito pequeno, né? Que é praticamente nada perto do Brasil, né? É, até complementar o que o professor Márcio falou, pessoal, pra você ter noção, basicamente, tirando a Rússia, quase toda a Europa cabe dentro do Brasil. Exatamente. Não a totalidade, mas 80% da Europa. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção frente ao poderio econômico que esses países têm, né? Exatamente. E já que a gente fez aí esse resumo pra relembrar o que a gente vinha falando lá na primeira parte e onde nós paramos, podemos começar aí aquele avanço justamente nazista em direção à União Soviética e vai avançando, vai rompendo o tratado de não-agressão que fez com o Stalin até chegar o momento em que vai ocorrer o que nós conhecemos hoje como a, né, também a Operação Barbarossa e depois a batalha de Stalingrado. Exato. É. E o que a gente pode falar desse momento, professor? Fique à vontade. É só pra gente poder abrir mais um parênteses, né? Eu, particularmente, gosto muito de curiosidade. Eu acho que também o seu público deve gostar também, né? Pessoas estudiosas gostam de curiosidade. É, não é à toa que é Stalingrado, né? Graças ao nosso anti-herói Stalin, né? E também... Tinha o Leningrado, né? Leningrado também. Mas, a gente sabe que a batalha de Stalingrado, ela se inicia pelo menos oficialmente a 17 de julho de 42. Trotsky, ninguém quis pôr. Trotsky, Grado, não, né? Isso aí ninguém quis pôr. Não, não, não. Antes disso ele já tinha... Já tinha falecido lá no México. É, ele tomou ali um negócio meio estranho no México e misteriosamente morreu. Tava muito gelado, né? Tava. Ele tava acostumado no frio da Rússia e foi pro México, muito calor, tomou umas tequila e morreu, tadinho. Assim, de graça. Ele precisava de gelo que até usava um picador lá. Descobriu o picador pra... Usar o picador, ao invés de usar no gelo, usava em outro lugar, né? Isso for só saudade. Mas eu acho que isso pode ser até um dia, né? A gente pode até conversar a respeito, né? Que é um tema bastante interessante também. Antes de você colocar a sua curiosidade, professor, eu vou colocar uma curiosidade aqui que muita gente às vezes passa batido porque era o fato de ser União Soviética na época, mas tanto o Stalin quanto o Trotsky não nasceu na antiga Rússia. O Stalin nasceu na Geórgia e o Trotsky na Ucrânia. Então é uma curiosidade também bem interessante, né? Pra gente colocar... Eles mesmos não eram russos, né? Eles mesmos não eram russos, né? Apenas o Lenin era. Mas como estava tudo ali União Soviética tudo é um bloco só, né? Acaba que era tudo uma coisa só, né? É o caso do Hitler também, né? Hitler era austríaco. Era austríaco, mas também tudo aquilo ali era um bolo só na época. Depois da separação, da criação de... Tudo era uma grande embolação ali. Ele acaba também não servindo no exército austríaco, mas sim que foi negado ele vai servir no exército alemão, né? Porque no exército austríaco ele foi negado, né? A ascensão dele, né? Exatamente. Mas pode dar prosseguimento no que você ia falar aí, professor? Não, que quando é justamente a 17 de julho de 42 ele começa a invasão a Stalingrado e as pessoas começam a fugir porque mais uma vez ele usou do recurso da Blitzkrieg que agora já nós sabemos do que se trata. E as pessoas desesperadas vendo a Luftwaffe é assim que fala, professor Vinícius? Falei correto? É, Luftwaffe. Luftwaffe, é isso? Eu acredito que sim minha madrinha eu tenho que conversar com a minha madrinha sobre isso que ela sabe falar alemão mas eu nunca perguntei pra ela mas acho que se não me engano é isso. Botar depois aqui se alguém quiser botar aí no Google Tradutor e nos ajudar, né? É, porque eu tô também sem saber a Luftwaffe, né? A Luftwaffe todo mundo já entendeu que é a força a força aérea alemã força aérea essa nós temos que abrir esse parênteses mais uma vez que teve oficialmente a sua força reduzida quando do final da primeira guerra né? No Tratado de Versalhes mas deixaram Hitler correr frouxo como se diz no popular e ele continuou crescendo com a sua força aérea Pois bem então quando as pessoas começam a ver essa pressão nazista e as pessoas começam a correr as forças dele vão cruzar o rio Volga em direção a leste e as pessoas vão começar a correr é interessante que a conquista de Stanigrado acaba virando como se fosse uma obsessão pra Hitler ele não poupou esforços olha aí, ó guarda esse nome ouvinte essa frase ele não poupou esforços para dominar a cidade ele tinha interesse em Stanigrado e tinha também obviamente a intenção de chegar em Moscou então obviamente também né? o russo não vai deixar ele se criar ali porque obviamente Stalin como grande estadista que era sabia do poder bélico de Hitler do poder que Hitler já tinha imposto não é verdade? então ele a gente vai entender que milhões então se estima que dois milhões de pessoas morreram na batalha de Stanigrado que durou quase um ano a gente pensa em batalha ah não matou atirou acabou cada um foi pro seu canto e acabou a conversa a batalha de Stanigrado durou quase um ano foi quase uma guerra particular se é que pode chamar assim uma guerra particular entre Hitler e Stalin da mesma forma que os Estados Unidos também teve a sua guerra particular com o Japão por conta do ataque a Pearl Harbor que é outro momento que a gente vai tocar também porque desencadeou ali o conflito do Pacífico e consequentemente a entrada oficial dos estadunidenses no conflito porque olha o tanto que mudou essas duas esses dois momentos da guerra como mudou a história o cursor porque até então tanto a União Soviética de um lado quanto os Estados Unidos de outro estavam assistindo mandando um apoio um coraçãozinho para o pessoal dos aliados mas não entravam em guerra achava que estava tudo muito bem ficar do jeito que estava a partir do momento que o Japão ataca Pearl Harbor e o Hitler começa a invadir ali a região leste indo em direção à União Soviética e opa é hora da gente botar as asinhas de fora e mostrar que a gente pode com esse cara aí a gente tem que entender que a batalha ela foi feita rua a rua quarteirão a quarteirão foi um avanço muito difícil das tropas nazistas haja vista o ataque também das das forças soviéticas inclusive se dizia que ali era dez vezes pior que o inferno os que conseguiam voltar com vida da região dizia que aquilo ali era dez vezes pior que o inferno e obviamente muitos soldados se recusavam a ir para essa batalha porque sabiam muito bem o que ia acontecer então Stalin vai dizer que aquele soldado que não quiser combater ali ele vai ser acusado de desertor então em torno de 13.500 soldados soviéticos vão ser sumariamente executados por ordem de Stalin sendo acusados de deserção isso é muito louco de imaginar eu matar um compatriota porque ele não quer morrer eu até vou deixar uma indicação para quem estiver escutando de um filme que mostra muito bem isso que o professor Márcio falou dessa questão da batalha primeiro a gente virar essa chave tirar essa questão da batalha campal para uma batalha urbana da cidade no meio da cidade e também nessa questão da deserção do gasto de recursos humanos a todo custo e um filme que mostra muito bem disso é o Círculo de Fogo que participa o Jude Law é muito bom a cena inicial também já é muito pesada porque os barcos com a chegada das tropas soviéticas ali no em Stalingrado para combater e tudo mais então é um filme bem pesado é um filme muito denso parece que você respira mal pela quantidade de peso que o filme tem mas mostra muito bem todo esse cenário vamos lembrar que filme ali são romantizados as coisas mas é muito importante para ter essa visão nessa parte eu gosto muito de filme para ter essa visão do que foi a guerra do que foi essa como pode dizer dessa coreografia de que foi a batalha é muito bem feita é verdade a questão também do abuso de ambas as tropas com os recursos humanos como a gente falou na primeira parte pessoal aqui a gente não está falando de vida infelizmente e aí de novo lembrando também que guerra é o fundo do poço da humanidade por conta disso aqui não existe uma vida aqui existe um recurso que é um soldado se ele for matar ou morrer não importa ele é um recurso vence na guerra quem usa melhor os seus recursos bala comida combustível e pessoas quem já jogou o or sabe entende muito bem o que o senhor está falando exatamente perfeito professor Marcio e como o professor Marcio também falou tanto Hitler vai gastar uma quantidade imensa de recursos para conquistar Stalingrado que era um tiro no próprio ego do Stalin vamos lembrar que Stalin era tão egocêntrico contra o Hitler ali não era uma batalha só de estadistas como o professor falou era a batalha de ego porque de um lado era Hitler querendo conquistar a cidade de Stalin porque Grado é cidade em russo então por exemplo hoje a cidade se chama Volgogrado só uma curiosidade Stalingrado ela tem dois nomes por ano ela se chama a maior parte do ano Volgogrado a cidade do rio Volga e só que na semana de comemoração de Stalingrado ela muda o nome para Stalingrado e aí o que acontece nesse caso se chamava Stalingrado e Hitler queria todo o curso porque era um tiro no ego do próprio Stalin e o Stalin também não queria perder a cidade com seu nome mas ambos vão gastar a maioria dos seus recursos para vencer essa batalha por isso que ela foi a mais sangrenta a maior batalha da segunda guerra a que teve mais mortes que teve mais recursos usados por conta disso porque eram dois egos se chocando entre essas duas prendes mas também é importante citar já que também foi citado o Leningrado só para a gente fazer esse parênteses depois a gente volta para Stalingrado que no caso aqui do nosso lado é mais importante mas não sendo menos importante a gente tem que falar que a invasão alemã na Rússia foi em três frentes uma para Stalingrado que eu já vou falar o porquê dela uma para Moscou que era a capital russa é muito importante você tomar Moscou e outra por uma cidade que era é muito importante para a Rússia até hoje mas tem uma posição bem específica que era Leningrado se chamava Leningrado hoje é São Petersburgo voltou a se chamar São Petersburgo Leningrado cidade de Lenin rebatizada em homenagem a Lenin e em Leningrado a gente vai ter um evento histórico muito importante que é o cerco a Leningrado foram se não me engano dois anos que as tropas nazistas ficaram bombardeando tentando invadir a cidade e nunca conseguiram só que como o professor falou também que quando as tropas alemãs chegaram muitas pessoas fugiram de Stalingrado em Leningrado lá no norte da Rússia a população não conseguiu fugir então a cidade foi sitiada a cidade foi cercada e a população ficou dentro da cidade junto com as tropas russas então foram dois anos de combates de conflitos de bombardeios e também dois anos que a cidade não teve suprimentos para a população que a gente chama de guerra interna o que forçou a cidade de Leningrado consumir o que tinha e obviamente ao longo desse tempo as coisas foram acabando e o que você via na rua virava comida é o caso de cães gatos ratos pombos o que for virava comida eu nunca fui vou botar aqui eu ainda não fui em São Petersburgo é um rolê que eu quero ir no futuro mas que eu vi do que eu estudei e me falaram em São Petersburgo hoje tem várias estatas de gatos na cidade justamente em homenagem aos gatos que perderam a vida para suprir a população de Leningrado no cerco a cidade e eles homenagearam como fossem perdas de guerra por conta disso e curioso também só para concluir isso que você falou Vini é bom a gente lembrar que Leningrado que hoje voltou a se chamar São Petersburgo em alguns momentos do Império Russo também foi a capital a sede do Império Russo sim, sim então era uma cidade muito importante foi Pedro inclusive durante durante o final ali na época de Nicolau II do fim da Era Romanov era a sede do governo é Pedro o Grande que constrói São Petersburgo depois transforma ela em capital por conta da posição estratégica que ela vai ter mas isso aqui é pra outra conversa e pessoal só pra gente acabar uma coisa que é importante se dizer um tempo atrás quando a gente estudava muita gente falava que não sabia-se porque Hitler invadiu a Rússia sendo que tinha um pacto de agressão mas é bem claro porque Hitler vai querer invadir a Rússia um, Rússia tem suprimentos Rússia era e é um país que tem uma potência agrária também como pode dizer de suprimentos mas também a importância de Salingrado por conta do Rio Volga pessoal a gente tem que entender fora a reserva de gás da Rússia também que é estúpida também e professor também a questão do ponto estratégico de Salingrado como a gente falou também a gente está falando da geografia é importante quando se fala de guerra entender geografia porque pelo tamanho da Rússia pessoal a Rússia ela tem contato com todas as partes praticamente da Ásia central não central mas o meio da Ásia como extensão mas quando a gente fala justamente da Ásia central ali Volgogrado que fica mais ao sul e o Rio Volga seguindo seu leito eles tinham acesso às planícies do Irã que produz muito petróleo então você invadir essa região você tomar de assalto o Rio Volga você tem acesso a recursos minerais como o petróleo que a Alemanha até hoje não tem como recurso interno então se a gente for ver como a gente falou na primeira parte os avanços de Hitler os domínios de Hitler é sempre nessas áreas de recursos minerais e o Rio Volgogrado e Stalingrado é importante por conta disso porque daria acesso de Hitler às planícies do Irã ali da Ásia Central onde a gente tem produção de petróleo ou caminho para o petróleo como o Afeganistão também e tudo mais e aí Hitler se abastecer desses produtos por isso que Stalingrado além do ego de ambos os lados ter essa questão estratégica professor Márcio você quer concorrer? a gente tem que imaginar vai ter um dado momento da batalha que o soviético vai mandar a gente até de manhã o general o general Chucov se é que é assim que se fala o nome dele ele vai mandar tipo assim o negócio está entrando em colapso então toda hora tem que chegar armamento e soldado armamento e soldado e não dá mais para esperar a noite para fazer manobra vai ter um dado momento que o estresse vai ser tão grande a necessidade vai ser tão grande de repor recursos humanos e materiais que eles vão ter que atravessar o rio de manhã e obviamente você ver soldado inimigo de manhã vai ser como brincar de videogame para força aérea alemã então muitos vão morrer simplesmente no trajeto que vai abastecer as tropas no front mas a partir daí a gente vai entender que Stalin consegue resistir a tropa de Hitler que também por conta de deslocar uma força tão importante para o leste vai começar a perder no ocidente porque não existe fábrica de homem se tem homem lutando ali e ali foi muito maior do que ele imaginava ele vai ter que começar a deslocar gente de outros lugares para lá o que vai fazer com que ele perca como o professor Vinícius falou mais no início vai fazer com que ele perca posições importantes no norte da África é pessoal então continuando aqui pensamos na batalha falamos um pouco da batalha de Stalingrado aí tem aquele momento que finalmente o exército nazista vai começando a ceder e vai começando a perder força frente a essa batalha e ao mesmo tempo a gente também pode começar a falar do Pacífico já que do outro lado ali no ataque a Pearl Harbor e todo aquele movimento entre império japonês e Estados Unidos a gente vai ter um outro contexto dessa segunda guerra mundial também Vini, professor Marcio o que a gente pode estar falando disso também o ataque muita gente também não entende também eu já recebi um milhão de perguntas de alunos que não entende também um país tão pequeno como o Japão vai querer atacar um país também do tamanho do porte dos Estados Unidos mesmo a gente sabendo que os Estados Unidos não eram uma superpotência antes do final da segunda guerra mas já era um grande país e um país a ser respeitado e o que faz o Japão também é um país muito pequeno um conjunto de irrelá muito pequeno atacar a base de Pearl Harbor mais uma vez apelando para a geografia eu já vi de aluno meu achando que o Havaí ficava ali na esquina dos Estados Unidos que o cara quase podia ir a nado para o Havaí a gente tem que entender que o Havaí não fica muito pelo contrário fica muito longe dos Estados Unidos e tem que imaginar mais perto mais perto da Austrália do que do próprio Estados Unidos como a comparação Cuba está mais perto dos Estados Unidos que o Havaí exato está muito mais perto né professor infinitamente mais perto Cuba da Flórida é 100 quilômetros é mais próximo do que eu daqui de Goiânia por exemplo que é perto no Havaí o Havaí está quase entre aspas no meio Pacífico mas voltando professor então a fim de minar as forças americanas ali no Pacífico querendo o seu processo de expansão como foi a guerra foi um processo de expansão né uma tentativa de processo de expansão o japonês vai entender que ele minimizando ou minando as forças da marinha americana no Havaí ele vai conseguir o seu intento de dominar a região óbvio que esse processo é muito maior não é só isso existe outros antecedentes ali que remontam ainda ao século XIX mas a gente pode deixar isso para uma outra situação mas então o japonês vai a 7 de dezembro de 41 o japonês vai atacar a base americana de Pearl Harbor só que por mais que seja doloroso como até o professor Vinícius falou uma vida é uma vida uma vida não se repõe no meio de milhões de soldados para um país assim eu perdi um estou no lucro mas esse um é pai e irmão é filho de alguém é uma pessoa a guerra é estúpida por causa também por causa disso tratam pessoas como se fosse mais um recurso como o professor Vinícius falou muito bem então olhando por esse olhar frio da guerra se os senhores me permitem o ataque a Pearl Harbor fez estrago mas basicamente não deu em nada a única coisa que eles conseguiram foi colocar os Estados Unidos na guerra Estados Unidos esses que já tinham a intenção de entrar na guerra havia uma relutância muito grande interna porque todo mundo sabe o custo humano material o custo político de se entrar numa guerra então os Estados Unidos relutou o que pôde entrar mas quando há esse ataque a Pearl Harbor não há outra outra escapatória a não se entrar o próprio povo começa a aclamar que o Estado entre em guerra e assim foi então essa guerra assim como foi a batalha de Stanigrado que foi essa batalha digamos assim pessoal entre Hitler e Stalin também foi a batalha essa guerra pessoal entre Estados Unidos e Japão por conta de Pearl Harbor inclusive os Estados Unidos entram na guerra ali pela área do Pacífico como a gente já começa a falar nessa guerra no Pacífico morreram o que? duas mil pessoas estragou lá uma vez meia dúzia de navio mas não foi muito mais do que isso né professor Sérgio? não e o que ocorreu é que havia tanto a gente falou muito das Blitzkrieg dos ataques relâmpagos e avanço e expansão territorial nazista ali na Europa e como o senhor chegou a citar nós tínhamos também um avanço territorial ali principalmente em ilhas e algumas regiões continentais ali da Ásia do Japão imperial né as Coreias por exemplo como nós já falamos em outro episódio naquele momento era um domínio japonês tinha a região da Manchúria na China né nós tínhamos ali a região onde era né a Indochina francesa que hoje é o Vietnã Laos e aqueles outros países ali do sudeste asiático então havia uma grande expansão japonesa ali na região do Pacífico e assim como houve o ataque que depois mostrou um tiro no pé de Hitler à União Soviética acabou que esse foi o tiro no pé japonês o ataque a Pearl Harbor porque os Estados Unidos foi fazendo o que a União Soviética fez ali no fronte do leste europeu foi expulsando os nazistas de várias regiões que eles já tinham ocupado então assim como o soviético foi expulsando ali ah vou expulsar aqui da Polônia vou expulsar aqui da Tchecoslováquia vou expulsar aqui e aqui até chegar na Alemanha a mesma coisa os Estados Unidos começaram a fazer ali no Pacífico foi tirando os japoneses do que eles já haviam ocupado até chegar ao Japão a diferença é que lá não tinha fronteira por terra era fronteira por mar mas a ideia a concepção que a gente pode pensar é essa a primeira coisa é a seguinte complementar o que o professor Marcel falou tem teorias da conspiração aí que são suposições que é muito engraçado os Estados Unidos colocam uma frota grande numa base relativamente média numa bacia se vocês forem ver o que é uma bacia uma região no arquipélago de uma formação de mar que ela é grande como se fosse uma lagoa só que uma saída para o mar então a Pearl Harbor ficava nessa bacia no Havaí e tinha muitos avios aviões tudo nos Estados Unidos ali e como que o Japão ficou sabendo que tudo estava ali dizem as mais línguas que mais ou menos os Estados Unidos botou tudo lá e falou assim ó Japão que legal aqui minha fragata não quer atracar não assim ó tá de mão beijada pra sair aqui tá ligado por quê? porque justamente os Estados Unidos queriam um motivo pra entrar pra guerra eles sabiam que não poderia entrar na guerra que o Congresso não ia aprovar a guerra né pros Estados Unidos entrar só por vontade do Roosevelt na época mas porque eles precisavam de um motivo pra entrar na guerra então do outro lado da Europa né do outro lado do Pacífico então eles precisavam de um motivo físico pra entrar na guerra e dizem que isso foi nesse cenário formado pra os Estados Unidos fazer isso mas é uma teoria como eu falei com vocês já que o Sergito também falou nessa questão nessa comparação nazismo e Rússia é importante falar também aqui uma questão em relação ao Japão que também pelo fato dessas áreas depois serem reconquistadas e expulsadas japoneses da Coreia da Indochina da China e tudo mais a gente descobriu também que os japoneses foram extremamente cruéis em seus domínios nessa avançada deles na guerra sendo comparado aos próprios nazistas se não foram piores tá lendo o pensamento professor Vinicius eu não sabia que o senhor tinha esse poder também além de grande professor que também tinha esse poder eu tava esperando a gente falar exatamente isso é conexão aqui professor mas é conexão né pois é pois é acho que tá bom por conta disso em países como Coreia e China até hoje existe um sentimento ruim em relação ao Japão muito grande por conta dessas atrocidades que os japoneses fizeram nesses países de genocídios de massacres de estupros de várias coisas maltratos é criação de criação de prostíbulo que serviu exclusivamente pra atender as tropas né onde meninas crianças eram colocadas ali pra satisfação das tropas né tráfico de pessoas tudo isso foi uma atrocidade que os japoneses fizeram nessas regiões que também marca como foi cruel né também o imperialismo ali japonês do do Iruhito então foi demarcante por conta disso e a gente vai descobrir também no avanço nos Estados Unidos mas também é importante falar que quando os Estados Unidos entram na guerra a gente já imagina logo o dia D né o episódio que vocês gravaram juntos mas não a última coisa que os Estados Unidos vai fazer última não né a penúltima coisa que os Estados Unidos vão fazer na guerra é o dia D porque nesse momento os Estados Unidos após Pearl Harbor ele vai atacar as periferias os outros cenários da guerra sem ser a Europa então os Estados Unidos vai ter um foco muito grande no Pacífico todas aquelas batalhas que tem filmes também né cartas de Wojima até o próprio filme Pearl Harbor que é um filme bem comercial um filme bem nacionalista né mas dá pra você entender um pouquinho principalmente visualmente do que foi também Pearl Harbor carta de Wojima os kamikazes né os kamikazes eu até vou falar também dos kamikazes mas temos filmes Batalha de Wojima Batalha de Midway Batalha de Okinawa tudo isso é muito importante né pra mostrar Guadaquanal também sim sim então isso mostra que a atuação dos Estados Unidos é nesses outros cenários inicialmente o professor falou dos kamikazes e também é importante fazer nessa distinção que muita gente pensa que o kamikaze ele levantava voo via um avião ou via um navio e se jogava em cima deles como o filme do Pearl Harbor do Michael Bay quis mostrar não era bem assim o aviador japonês ele levantava voo e novamente se fosse entrar em batalha entrava em batalha como todo aviador entrava caso aí nesse caso caso ele conseguisse prolongar essa batalha e acabasse os seus recursos de munições e bombas ou até mesmo se o combustível dele estivesse acabando que não desse tempo dele voltar para a base e reabastecer que o avião ia cair em algum caminho do mar ele teria essa entre as permissão de se sacrificar porque naquele momento o avião dele era uma arma era uma bomba então kamikaze a verdade nesse suicídio era o último recurso em caso qualquer um todos os outros tivessem finalizado então a gente tem precisa entender isso o kamikaze não é ele levantar voo e se jogar em cima de um navio até porque um avião de novo é um recurso você não ia perder um avião de graça o tempo de fabricação de um avião é longo então assim o ideal era levantar voo efetuar os conflitos os combates e voltar para a base esse era o ideal de qualquer aviação só que no caso se você não consegue voltar para a base se não tivesse mais munição vai jogar no mar jogando inimigo exatamente é porque gente só colocando aqui um parênteses aqui para quem conhece um pouco de cinema e acompanha diretores o Michael Bay adora fazer explosão no filme dele então ele não queria esperar o cara gastar o recurso ele queria logo a explosão no início do filme então joga esse japonês ali no chão logo e bora fazer uma explosão vale a pena ressaltar já que também é um podcast que também é ouvido por muitos alunos também o reforço de que não existe bonzinho e mauzinho o cinema costuma fazer os stories geno da vida também costumam mostrar também sem querer tirar o mérito do canal porque é um canal realmente que mostra a história mas como o Fulso Sérgio falou quando lembra de história né é mas é um canal nacionalista quando lembra que ele fala de história ele faz coisas muito boas exatamente quando ele mostra eu já vi cenas do History documentários onde um avião um avião americano que era fraquinho e tal e matou 50 aviões alemães só faltou dizer que o Power Ranger saiu dali de dentro pois bem é é deixar claro que não é inventado eles não vão eles não podem falhar com a própria história do canal né quem tem que querer fazer um trocadilho mas eu posso enfeitar o pavão da melhor forma que eu quiser né é como o professor falou a gente está falando desse caso aí das atrocidades feitas pelos japoneses na China na Coreia eu poderia contar essa história de uma outra forma eu poderia dizer que os soldados estavam cansados então não houve outra chance do que tentar levantar a moral da tropa você está entendendo eu posso contar a mesma história aquela coisa né o soldado está estressado né aí para desafogar o estresse precisava exatamente então vida se sacrificar em nome de um bem maior quer dizer eu posso contar a mesma história de uma forma diferente eu não vou estar mentindo né mas é sobre o meu ponto de vista então é isso que a gente tem que entender a gente fala muito de vou deixar muito claro que na violência não se justifica em nenhuma hipótese vou reforçar aos seus ouvintes violência não se justifica sob nenhuma hipótese mas eu também não posso olhar os ataques de Hiroshima e Nagasaki como também o olhar de coitadinho então é entender que essa dita violência de Hiroshima e Nagasaki tem um tem também as suas justificativas do outro lado eu não sou a vítima eu também fui o atacante vocês estão eu estou conseguindo ser claro professores é que assim justificou o ataque porque eles eram agressores mas assim violência nunca é bom os dois lados são vilões exatamente mas aí eles quiseram revidar algo que eles já faziam de ruim é isso é entender que numa guerra não tem bonzinho nem malzinho não existe isso de que eu sou santo e coitadinho porque é o que se vende normalmente nas televisões onde há um herói que defende a paz no planeta e existe os anti-heróis como na minha época vocês não pegaram isso porque vocês são muito garotos ainda na minha época tinha um livro de educação moral e cívica na época do regime militar e eu me lembro claramente como se fosse hoje no livro de educação moral e cívica tinha uma família ocidental americana linda feliz com um sol maravilhoso brincando no parque e tinha uma família soviética na neve num dia de tempestade com cara de triste entende? existe uma propaganda para a formação da mente da pessoa ah massa então quer dizer que você é capitalista não é comunista não estou falando nada disso não é nada 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 disso é a questão da propaganda e eu reforço o que o professor falou a gente tem que entender também o quanto a gente recebe de difusão cultural dos Estados Unidos por ser a potência mais próxima a nós porque é muito fácil a gente entender também que os Estados Unidos é bonzinho que até mesmo os Estados Unidos venceu a guerra que na verdade não foi não aconteceu muito da guerra acabar no meu ponto de vista atribuído mais à União Soviética que o próprio Estados Unidos os Estados Unidos só forçou esse fim da guerra não que ele não foi importante também deixar claro aqui mas a gente consome que os Estados Unidos foi o vencedor da guerra que todas as batalhas que os Estados Unidos esteve foram importantes que o dia de orquestrado para os Estados Unidos foi crucial que a invasão da praia de Omaha foi o grande fator de virada da guerra a gente consome tudo isso porque os filmes Estados Unidos feitos por Hollywood como o senhor falou do Histler vão traduzir isso e a gente consome isso a gente não está vendo filmes russos que falam de Salingrado a gente não está vendo filmes quem sabe de outros países que falam das suas das suas existências para a gente ter essa sensação do que foi para outras regiões a gente consome isso dos Estados Unidos e o que os Estados Unidos vai se colocar eu não conheço ninguém que tenha visto o Encoraçado Pontequim pois é eu não conheço ninguém que tenha visto o filme então assim a gente consome o que os Estados Unidos foi o vencedor por conta disso porque eles se colocam como vencedores os filmes que eles colocam são como os vencedores Rescate de Sardar de Ryan todos os filmes dos Estados Unidos eles são os vencedores é Platum é Platum também Platum foi do Vietnã mas mesmo assim eles colocam os filmes que falam do Vietnã nunca colocam que os Estados Unidos perdeu a guerra eles somente se retiraram da guerra com a Segunda Guerra a mesma coisa com a Segunda Guerra a mesma coisa então a gente tem que entender isso para justamente ver que os Estados Unidos não foi vítima que os Estados Unidos não foi o grande vencedor que os Estados Unidos não foi o grande fator de mudança teve vários fatores que levaram ao fim da guerra então assim e mais na frente até a gente fala das bombas que as bombas também tem alguma coisa que não é falada que é muito importante falar eu só vou segurar um pouco as bombas que a gente deixa um pouco mais para o final do episódio viu professores já que nós estávamos aí falando tanto da batalha no leste europeu falamos agora da batalha no Pacífico vamos pontuar também já que a gente está chegando naquele momento ali de virada e que está tendo ali já derrocada do Mussolini e também ali na região da África ali do norte da África vamos falar da participação da FEB que vai lá para a Itália que tal a gente pontuar essa situação que é quando vamos ter os pracinhas da FEB que vão lá fazer uma participação digna e bem digna mesmo diga-se de passagem nessa segunda guerra o que a gente pode estar falando disso professor? a gente tem que imaginar primeiro a quantidade de brasileiros que saíram daqui foram em torno de 25.300 soldados que vão combater o lado dos aliados e vão desembarcar principalmente na Itália porque sabia-se que esse ponto neste ponto da guerra nós estamos imaginando já que já estamos no final da guerra eles foram para lá em agosto de 1944 que esse ponto era um ponto neuvrálgico para as tropas do eixo porque na medida que eu consigo dominar a Itália eu consigo chegar a Berlim então nesse momento Hitler que já estava sufocado lembramos que lá em 1943 quando acaba as batalhas na União Soviética é o início do fim do Hitler já que ele apostou tanto ali para acabar perdendo é quase aí como foi falado aí é quase um Estados Unidos na óbvio que não é um paralelo correto mas só para entender desse número de recursos que foi colocado como foi Estados Unidos também no Vietnã que acabou saindo também derrotado do local então nesse momento sabia-se que orquestrado para os americanos a entrada do Brasil abrindo brecha abrindo brecha ali em Monte Castelo seria um fator preponderante na chegada a Berlim e a derrocada final de Hitler lembrando que agora não querendo ser nacionalista mas sendo eu me permito esses soldados brasileiros lutaram de baixo para cima que não precisa ser especialista em guerra para saber o quanto de desvantagem eles estavam então eles estavam subiram atacaram o Monte Castelo e os alemães atirando de cima e até hoje morreram aí em torno de 440 soldados brasileiros se a gente pode falar assim pouco me perdoem mas pouco entre aspas perto do contingente que foi e conseguiram realmente abrir abrir passagem para que os aliados conseguissem chegar até Hitler pois é e Vini você quer falar um pouco aí da febre se a cobra fumou não fumou como é que é a cobra fumou e fumou grande fumou o massa inteiro de Malboro ou então fumou um charuto cubano puríssimo o mais importante assim se eu voltar sobre Brasil e envolvimento na guerra que o envolvimento na guerra vem antes da febre eu só queria fazer só primeiro uma piada que o professor falou nessa questão do quem tem a posição mais alta elevada tem domínio da guerra só citar uma frase do grande Obi-Wan Kenobi de Star Wars quando ele vira para o Anakin para o Darth Vader e fala I'm the high ground é mais ou menos isso quem está acima tem a capacidade de controlar o domínio da posição e os brasileiros conseguiram reverter essa desvantagem mas a participação da guerra no Brasil na guerra começa antes da febre vamos entender pessoal participar da guerra não é enviar tropas participar da guerra é você fazer algo que envolva a guerra direta ou diretamente e o Brasil começa justamente na guerra com uma genialidade do Vargas em usar a sua posição que a gente até na história usa usamos o termo de equidistância pragmática que ele tinha entre a Alemanha e Estados Unidos para obter vantagem que era obter a sua sua companhia de cirurgia nacional a CSN e ele precisava de dinheiro e queria tirar esse dinheiro da Alemanha ou dos Estados Unidos e usando desse jogo entre os dois países quase um leilão né professor exatamente o Vargas foi genial nesse ponto consegue que os Estados Unidos financie a CSN depois do discurso do Minas Gerais porque foi no navio Minas Gerais que era o São Paulo navio brasileiro da época ele fez um discurso bem alinhado com o fascismo e isso criou um medo nos Estados Unidos que fez os Estados Unidos financiar a CSN em troca os Estados Unidos criam a base no Brasil ali no Nordeste para que fosse uma base de abastecimento acho que foi Natal se não me engano foi Natal foi Natal foi Natal foi Natal porque essa base no Nordeste pessoal porque qual é o ponto mais próximo da África na América o Brasil o Nordeste então seria o trampolim para a vitória os navios americanos viriam essa base abasteciam e iam para a África seria muito mais curto muito mais barato do que direto o Serginho vai gostar do que eu vou falar agora a hipotenusa é a soma dos quadrados do cateto então Estados Unidos para a África é uma hipotenusa então é mais fácil você vir para o Brasil que é o cateto e depois ir para a África que é outro cateto caraca usamos matemática para explicar a história enfim e você diz que a matemática não está presente em outras áreas pois é desfazendo o que o Mamão dos Assassinos falava lá na sua música que não sabia para que usava isso mas por que isso é tão importante por isso mostra tem um triângulo inglês também de pegar um na África e fazer aquele negócio todo é o comércio triangular comércio triangular na verdade sim então pessoal isso mostra também que os Estados Unidos atuavam nessas zonas secundárias cenários secundários da guerra antes da Europa e os Estados Unidos vai ter uma atuação muito grande lá só que o que acontece Vargas também entendia que nesse ponto da guerra como o professor falou o Brasil entra no final e ali já está vendo os aliados avançando contra tanto contra a Alemanha contra a Itália contra o Japão lá no caso do Salengrado pessoal a Rússia vence é mais ou menos MMA quando o cara dá um soco o cara vai para cima com tudo o que está defendendo dá um soco no queixo e ele desmonta e aí a Rússia olhou e falou é minha vez vou para cima e vai com tudo então é nessa visão que a gente está vendo a mesma coisa os Estados Unidos na África e no Pacífico e nesse contexto o Vargas falava opa vou ameliar esse grupo aqui já que eu já estou do lado deles eu quero enviar minhas tropas minhas tropas por quê? porque se eu enviar minhas tropas e vencer a guerra eu vou ter algum benefício com isso é guerra eu vou fazer parte de um tratado ali e conseguir uma coisa dando spoiler não rolou mas a intenção de Vargas era essa então o Vargas vai pressionar os Estados Unidos para enviar tropas e os Estados Unidos vai negar várias vezes ao ponto que uma hora ele fala tá bom vamos lá tá ligado? o Brasil vai como uma divisão dentro do exército norte-americano que existem vários exércitos pessoal e dentro de vários exércitos existem várias divisões tem primeiro, segundo, terceiro exército e dentro de um exército do primeiro exército por exemplo tem a segunda, terceira décima, quinta vigésima, terceira quadragésima divisão a FEB foi uma divisão dentro do exército americano por isso que a gente fala FEB Força Expedicionária Brasileira a gente tá falando do exército brasileiro indo pra guerra a gente tá falando da Força Expedicionária porque eles foram pra Europa sobre a tutela sobre o comando dos Estados Unidos por mais que o Brasil tenha mascarinhas de Moraes como o comandante das histórias brasileiras ele nasceu na cidade da minha mãe só pra citar isso como curiosidade e aí as histórias brasileiras vão pra Europa como uma parte do exército americano e eles já entram na Itália por quê? porque também de novo usando a geografia qual é a parte mais próxima da Europa da África Portugal, Espanha Itália e Grécia e a Itália era fascista de Mussolini então já nesse caminho da África pra Itália que os Estados Unidos faz o Brasil vai junto e ali o Brasil vai ter suas atuações e aquela coisa lá atrás quando o Brasil tava nessa equidistência pragmática entre a Alemanha e Estados Unidos depois do Brasil ter entrado na guerra os alemães duvidavam que o Brasil enviaria tropas e aí eles falaram é mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra e a cobra fumou e aí por conta dessa zoação o Brasil adota a cobra fumando como um símbolo como eu posso dizer indireto das tropas brasileiras da FEB e aí o Brasil vai consegue vitórias importantes para os aliados como o Monte Castelo porque o Monte Castelo foi importante não foi uma batalha sozinha que o Brasil venceu e a gente vangloria e a gente nacionaliza por conta disso não, foi uma batalha importante porque o Monte Castelo era um troncamento no meio da Itália e por que falamos que o Brasil venceu e não foi os Estados Unidos porque foi a primeira batalha que o Brasil liderou todo o conflito e o Brasil toma o Monte Castelo esse ponto esse troncamento importante faz com que tropas alemãs e italianas mudem o seu curso para tentar resgatar Monte Castelo o que abre passagem para as tropas estadunidenses e vira todo esse jogo ali do meio norte da Itália então a vitória brasileira do Monte Castelo foi crucial para o avanço na Itália foi muito importante e essa parte da participação brasileira é muito subestimada ao ponto de ter uma banda sueca chamada Sabaton criar uma música chamada Smoke Snakes que fala da vitória brasileira na guerra fala dos mitos dos pracinhas então é muito importante mais pessoas estão sabendo nossa história que nós mesmos é o próprio brasileiro subestima a participação brasileira através da fé e só uma pergunta já que você falou de música eu fiquei curioso agora que você falou você e o professor falaram eu não sei estou perguntando porque eu não sei mesmo a música Monte Castelo Legião Urbana tem algo a ver com isso ou é só coincidência? não sei eu também não sei boa pergunta eu sei o hino eu sei o hino da Força Expedicionária Brasileira que é aquela música só que eu estou a refrão aqui que fala as terras que eu percorro não permita a Deus que eu morra sei que vou voltar para lá vem que leve por dívida esse V que simboliza a vitória que virar aí eu não lembro o resto mas enfim ô Vini vamos fazer o seguinte então para quem está escutando a gente para quem gosta de Legião Urbana e quiser depois nas nossas redes sociais responder isso aí para a gente a gente agradece é boa com certeza com certeza com certeza e só para finalizar minha parte aqui do Brasil nas negociações do Brasil nos Estados Unidos para entrar na guerra também é importante falar que dessa nos Estados Unidos ele vem aqui para a América do Sul fazer política de boa vinciança de bons amigos porque aqui na América do Sul tinham muitos imigrantes alemães e italianos que eram padidários aos fascismos ao nazifascismo então era importante nos Estados Unidos fazer essa boa vinciança para afastar esses grupos aqui da América do Sul e aí os Estados Unidos pedem para que uma personalidade da época venha a essa região para fazer personagens aqui e o Walt Disney vem para a América do Sul fazer essa boa vizinhança e daí surge por exemplo o filme Bons Companheiros que de lá temos a parte do Pateta na Argentina o dono onde vem para o Brasil e conhece o Zé Carioca que é um personagem criado para o Brasil nesse contexto então é muito importante isso então a gente tem esse fator curioso continuando aí na área da cultura e do cinema já que você falou do Walt Disney nós também temos o Orson Welles e a própria Carmen Miranda que é uma figura que é levada para os Estados Unidos apesar de ser portuguesa mas foi criada no Brasil foi criada no Brasil veio criança ela foi criada no Brasil ela veio muito pequena para cá ela é mais brasileira do que portuguesa olha só Portugal roubarou seu ouro a gente pode roubar a Carmen Miranda por mais que tem uma questão também um pouquinho racial da Carmen Miranda mas a gente pode falar que é brasileira ela é levada para os Estados Unidos justamente para fazer essa política opa a gente fez aqui toda a política mas a gente vai levar daqui para lá também para mostrar que a gente também quer fazer coisas do Brasil então levamos um artista brasileiro para lá só uma curiosidade é possível que é interessante que assim como o soldado que voltou do Vietnã vai ser discriminado dentro do próprio Estados Unidos alguns também soldados que foram ao Afeganistão e por aí afora ela também acaba fazendo uma música onde ela diz assim disseram que eu voltei americanizada as pessoas vão começar a olhar ela quando ela volta ao Brasil as pessoas vão começar ela assim meio de rabo de olho também porque ela vem obviamente ela vira uma estrela de Hollywood e é difícil a pessoa ser o que era antes de ganhar depois de ganhar milhões de fazer sucesso no cinema americano é muito complicado realmente a pessoa ser o que era antes então as pessoas começam a olhar ela um pouco de lado e ela acaba fazendo uma música ganha dinheiro em cima da lacração alheia entendeu? Ah certo pessoal falamos aí legal também da participação da Feb antes da gente chegar já no no ênfase final ali que a gente vai a gente não vai citar muito o dia D tá? a gente vai passar claro porque tem que passar pelo dia D porque tanto eu quanto o próprio professor Márcio Ferma gravamos um episódio sobre só sobre o dia D então é o episódio número 10 do podcast eu sou suspeito para dizer mas ficou bem bacana né professor? ficou ótimo sobre esse episódio que foi o dia D voltando aqui a gente antes de pegar esse gancho esse rabicho final tanto ali na Europa quanto no Pacífico que é onde de fato vai acabar a segunda guerra vamos falar um pouco também sobre o holocausto que foi um episódio bem posso falar só uma coisa antes rapidinho? só para a gente acabar a Itália pessoal só para a gente entender nesse avanço que o Brasil ajudou vão surgir também resistências italianas contra o fascismo contra a Mussolini e aí a gente vai ter só para diferenciar Mussolini vai ser derrotado na Itália primeiramente vai ser preso a Alemanha vai conseguir com paraquedistas resgatar Mussolini vão tomar de novo o norte da Itália só que essas tropas antifascistas vão derrotar Mussolini novamente e aí Mussolini para não ter problema eles acabam matando ele tem até uma foto dele na internet para quem quiser ver é bem pesada é bem violenta mas aí Mussolini acaba morrendo nesse contexto aí só para a gente finalizar a Itália finalizando aí porque mais pesada do que essa foto do Mussolini num posto é o preço da gasolina que está hoje mas desculpa é o que todo fascista merece pega o fugido consegue pegar ele ele já estava fugido com a sua amante se eu não me engano exatamente e aí a gente eu queria que a gente também falasse desse episódio do holocausto para a gente pontuar porque é outro episódio outro tema também muito abrangente que daria um episódio sensacional falar só sobre o holocausto mas para a gente dar uma pincelada aí também um episódio muito triste que nós tivemos durante o embate da segunda guerra mundial professor Márcio você pode aí falar alguma coisa? eu infelizmente posso infelizmente eu digo porque o fato em si já é triste por si só e dispensa maiores apresentações mas eu sou judeu eu sou judeu e estudei toda a minha primeira infância até o que seria hoje o nono ano num colégio judaico desde o jardim de infância até o colégio judaico e era um colégio depois eu fui entender isso óbvio que criança não tinha essa percepção era um colégio de pessoas vindo mais da banda da Rússia então era um colégio de alguma forma marxista tinha esse lado russo por detrás mas isso é uma outra conversa e eu me lembro bem que eu ainda muito mas muito pequenininho mesmo eu vou dizer coisa de jardim primeiro ano segundo ano que eles reuniam as crianças no auditório do colégio nessas épocas em que se lembrava o holocausto e passavam vídeos reais não era documentário vídeos reais dos guetos de Vassóvia e Auschwitz e coisas desse tipo para crianças hoje seria impensável isso né é hoje seria impensável uma criança por mais que seja uma realidade para a gente conhecer o sofrimento uma criança é algo pesado né muito muito tanto é que a cena o dia está marcado comigo até hoje eu estou falando de um lapso de tempo de 50 anos de mais de 50 anos e a cena eu pareço que eu estou no dia hoje eu quase consigo lembrar o lugar onde eu estava sentado e acho que a intenção era essa mesmo né para que haja um reforço da ideia para que as pessoas não permitam que aconteça de novo é quase uma estratégia de guerra hoje seria impensável né o diretor ia ter perdido a cabeça há muito tempo só de pensar em passar um filme desse para crianças de 5, 6, 7 anos então são cenas que você vai ver de mães com filhos mortos no colo andando de um lado para outro do gueto sabe pessoas assim com o olhar vidrado com criança morta no colo andando de um lado para outro pessoas literalmente pele e osso literalmente pele e osso sendo jogadas aos milhares em valas comuns de fornos também foram usados para queimar e há relatos de pessoas de sentir o cheiro que saía pela fumaça de cabelos que eram usados como enchimento de travesseiro eu também tive a oportunidade de ver uma palestra isso agora mais recentemente isso foi em 2011 isso foi em 2011 a minha primeira aula no primeiro colégio em São Paulo foi no colégio judaico também e eu tive a oportunidade de ver uma palestra do senhor Samuel Klein para quem não o conhece agora já morreu para quem não chegou a conhecê-lo ele era o fundador da Casa Bahia o senhor Samuel Klein ele passou por pelo menos dois campos de concentração até que conseguiu fugir ele relata por exemplo que após a invasão de Hitler na Polônia que foi justamente o estopim da Segunda Guerra ele como judeu polonês os poloneses vão começar a olhar ele com o olhar do nazismo com o olhar de que o judeu devia morrer então ele conta relatos de estar indo para a escola tomar uma pedrada e reclamar ainda ser esculachado porque reclamou que tomou uma pedrada só porque era judeu isso na Polônia imagina na Alemanha lá no foco do poder no foco do idealismo então ele conta que ele vai perder toda a família dele ele tinha irmãs pai, mãe vai perder toda a família dele nos campos de concentração e ele porque aí cada um vai perguntar para Deus vai perguntar para o destino não sei para quem cada um pergunta o que vai entender porque ele vai conseguir se salvar vem para o Brasil e funda o que é esse império que até hoje é a Casa Bahia então o holocausto existem aí muitas explicações para o holocausto então a gente sabe por exemplo que Hitler vai usar do iranismo indiano essa história da raça ariana não é uma coisa inventada por Hitler nem o próprio símbolo do nazismo era alemão veio da Índia e que Hitler também tinha assessores tinha os astrólogos tinha os magos dele lá os veiticeiros que davam vamos botar assim entre aspas suporte para ele que o orientava ele também nesse conceito nesse eugenismo dessa forma de tentar acabar com os judeus e fundar essa raça ariana raça esse modelo que nem ele era o ideal era o homem lá o loiro alto de olhos azuis que ele não era que muito pelo contrário ele era pequenininho de cabelo preto e maior ainda a gente tem que imaginar que o alemão também se formos chamar assim o alemão também nunca foi louro de olhos azuis o alemão só vai ser também muito entre aspas louro de olhos azuis por causa das invasões dos noruegueses dos vikings que vão ali ainda na Idade Média mudar devido à invasão vão mudar ali digamos assim o biotipo do europeu que não tinha nada de loiro de olhos azuis esse europeu mas ali do centro da Europa então toda essa ideia era uma ideia muito louca ele não era ariano ele não era alemão e a gente sabe que também foi outro vacilo dele porque a gente sabe que a dor a dor é um motivo de coesão se eu falo com vocês uma vez a cada seis meses o dia que alguém fala assim morte aos professores de história a gente vai se falar todo minuto não é verdade então é muito mais fácil eu fazer propaganda dizendo que as aulas de história não são bacanas do que eu queria acabar com os professores de história não foi também mais uma vez inteligente da parte dele outra teoria também que se fala eu não sei se os senhores compartilham comigo dessa 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 visão ele precisava do dinheiro do judeu alemão que assim como é nos Estados Unidos são ali os donos do cacau mesmo isso é inegável os maiores bancos americanos de judeus Hollywood é de judeu você vê isso toda hora em produções de Hollywood e aqueles que tiverem mais um olho crítico vão ver que os sobrenomes de diretores e atores por menos óbvio que sejam são de pessoas judias então ele também queria o dinheiro judeu e que obviamente contribuiu e muito para financiar a guerra alemã só para abrir contextualizar para o nosso público que toda essa essa aversão essa perseguição ao judeu começa na chamada Kristallnacht que é a chamada noite dos cristais e antes alguém pergunte por que vão dar esse nome para esse evento que eu não sei quem daqui já pegou isso era muito comum em qualquer cidade média grande tinham lojas de cristais as pessoas tinham cristaleiras em casa eu acho que todo mundo que teve avó a sua avó tem uma cristaleira ou tinha uma cristaleira em casa era muito comum ter luxo de cristal enfeite de cristal tudo pratos e uma série de coisas de cristal era moda nesse início aí metade do século XX então era comum que existia obviamente existia um lote de cristais lojas de cristais e os judeus eram donos de muitas dessas lojas então quando os alemães a guarda pessoal de Hitler vai chegar detonando com tudo quebrando tudo e prendendo os judeus e levando para os campos de concentrações é o início desse fenômeno desse triste fenômeno os judeus os judeus acreditavam que óbvio que a coisa não é da noite para o dia não é verdade nada começa da noite para o dia ah é quando o frio já foi é igual aquela história do muro de Berlim alguém acha que no dia do dia para a noite tinha um muro pronto com guarita raio laser tudo do dia para a noite em Berlim não é assim que a coisa funciona os judeus acreditavam que a constituição alemã ia proteger eles não não vai acontecer nada não porque a constituição não permite isso e aquilo e Hitler passou por cima obviamente da constituição como bom ditador que era e vai pegar o judeu e vai fazer isso que todo mundo já conhece lembrando também que o holocausto não foi exclusividade de judeu então ciganos pessoas com deficiências homossexuais tudo aquilo que ele acreditava não ser normal para os padrões de Hitler foram jogados no campo de concentração a massa a maioria foi de judeu foi também e também a gente tem que falar até como judeu tem que falar e vai também tudo isso e tudo isso verdade seja dita porque eram judeus isso tem que ser falado também que o negócio que não importa se foi um milhão de pessoas uma pessoa ou seis milhões de pessoas se ele tivesse matado um judeu um mendigo judeu já seria igualmente horrível os senhores concordam? então não importa a quantidade é uma vida então isso não se discute mas a gente sabe por exemplo que Stalin matou 15 milhões e ninguém fala nada ninguém a não ser obviamente tirando do nosso meio a academia ninguém fala nada ninguém tem o dia do dia da morte de 15 milhões de Stalin e obviamente isso fica isso fica grande porque é na Europa foi feito foi feito por Hitler e foi feito com judeus são pessoas obviamente que tem destaque destaque na mídia destaque em tudo e obviamente é uma ênfase muito maior para se comparar neste exato momento não importa que horas o seu ouvinte está ouvindo o seu podcast tem uma criança morrendo de inanição na África isso é certo não importa a hora que você está ouvindo esse podcast mas se um bonitinho um lourinho na França morrer de catapora o mundo para o mundo para e as pessoas vão lá e vão levar flores e vão não sei o que não que o lourinho bonitinho de Paris não tenha a sua importância é só para a gente comparar como a propaganda a importância de uma pessoa depende exclusivamente da sua etnia da onde mora e coisas assim é triste pensar isso Vini você quer pontuar alguma coisa sobre o holocausto só finalizando não posso falar mais do que o professor Márcio falou é chocante o que foi o holocausto ainda mais para quem tem essa ancestralidade judaica a gente ter consciência do que foi uma das piores coisas que aconteceu no mundo mas é importante saber também como a gente ficou sabendo disso como a gente falou do avanço das tropas russas pelo oriente da Europa foi desse avanço que eles foram descobrindo esses campos de concentração e vendo o que estava acontecendo e isso veio à tona e eu digo fico de de recomendação que é para quem quiser tem um vídeo do Jovem Nerd que fez um Nerd Tour pela Alemanha e Polônia e eles vão em Auschwitz que foi o maior campo de concentração eram três unidades e só finalizar com a ironia do que tem que na entrada de Auschwitz estava escrito o trabalho liberta sabemos que não foi bem assim e não é bem assim então é isso nos leva a várias reflexões então acho que é só o que eu posso falar aqui que é muito pesado quando eu dou aula uma das coisas que eu menos gosto da aula é sobre o holocausto porque acho que por conhecer um pouquinho por ser professor me machuca muito olha eu também não gosto de de estudar não porque não tem a importância mas justamente porque ver né a forma como era tratar do ser humano ali nos campos de concentração realmente é algo que dói o coração e deixa mal as pessoas realmente vamos então para a reta final aqui professor tá tão bom vamos ficar mais então a gente vai falando vamos ficar mais tá bom demais é bom conversar com pessoas inteligentes é duas vezes melhor vamos tentar imaginar aqui vou usar geografia aqui vamos tentar imaginar o globo ali em geral nós temos ali na Europa o fronte oriental com um avanço cada vez maior das tropas soviéticas o dia D lá já no final também da segunda guerra quando nós temos lá o avanço ocidental em direção alemanha nós tivemos a vitória importante ali da FEB com o avanço da Itália em direção a Alemanha e posteriormente nós temos ali também o avanço pacífico né em direção ao Japão e vamos falar então dos momentos finais da guerra professores começa com você professor Márcio então falamos então do dia D né lembrando que o episódio 10 não é isso professor Sérgio isso exatamente então tem o dia D então fazendo um super resumo as tropas aliadas entenda-se aí Inglaterra Estados Unidos parte aí da França e tal vão fazer esse desembarque surpresa na Normandia né essa praia francesa e vão quase perder pro alemão então vão conseguir vão conseguir derrotar os alemães que ali estavam e vão chegar a Paris libertando a França das mãos das tropas nazistas então ele já falou também ali que tinha também o fronte também o fronte italiano e ao mesmo tempo em que Hitler se via coado pelas forças pelas forças russas né então nesse momento Hitler estava cercado literalmente por todos os lados e não tem força nenhuma que vai conseguir uma pressão dessa o Hitler estava naquela coisa né se correr o bicho pega se ficar o bicho come se correr o bicho come se correr o bicho também come né porque não tinha mais o que fazer não tinha mais o que fazer vai ter um dado momento em que a Rússia vai invadir Berlim né depois a gente vai entender melhor essa divisão aí do muro de Berlim que nós já falamos também né professor já tive 20 que fala sobre a queda do muro né então vou anotando aí público 10 e 20 é desse assunto os outros também são igualmente imperdíveis mas é já que estamos falando somente desse assunto tá então episódio 10 e 20 que fala do muro de Berlim a gente vai entender também porque que a Rússia ficou com o quinhão dela também até que justamente a Rússia invade Berlim não tem mais o que se fazer as pessoas também já estão cansadas de Hitler também há uma resistência também interna porque nós temos que entender eu acho que eu gosto de fazer esse reforço aqueles que nos ouvem como eu faço sempre aos nossos alunos líderes como Vargas Hitler Salazar e outros tantos desse período foram o que foram primeiro obviamente pela propaganda a censura de um lado não se podia falar mal dele e a propaganda que se falava muito bem deles como salvadores da pátria mas tem sempre o mais por mais que a grande maioria da população fosse a favor desses homens também tinha um grupo de pessoas pensantes um grupo de pessoas estudiosas que não eram a favor deles então daí se reforçar parece papo de professor chato mas a prática já me mostrou isso o reforço do conhecimento de forma que eu não seja manipulado pelo sistema seja ele qual for não importa se o seu presidente hoje é da tua escolha ou não é da tua escolha aquilo ali que tá fazendo é bacana é por mais que as pessoas dizem que não é aquilo ali não é bacana por mais que as pessoas dizem que sejam entende isso é ter a noção do que se tá acontecendo e não há outra forma de ficar a par sem assimilar conhecimento e quando a gente fala assimilar conhecimento não é ouvindo qualquer doido por aí na internet não é ouvindo sem querer discriminar o cara que aparece de peruca amarela não sei o que sambando de cueca não é isso isso pode ser um grande divertimento pra quem tá ouvindo e eu respeito pra quem gosta mas esse cara se essa pessoa é fonte de entretenimento pra você meus parabéns não sou eu que vou dizer se é bom ou se é ruim não me cabe mas não pode e não é isso eu posso afirmar com veemência não é fonte de conhecimento não é fonte de cultura e a gente sabe que na medida em que a gente não tenha conhecimento a gente vai ser manipulado como essas pessoas nesse contexto que nós estamos falando também foram os senhores concordam? plenamente com certeza tirando esse grande parêntese que eu acho que tem tudo que a ver com nós estamos falando a partir da invasão da Rússia de Stalin em Berlim não resta mais outra alternativa lembrando que Mussolini já tinha caído então Hitler ainda lutava ali bravamente em nome da sua ideologia mas depois que a Rússia invade Berlim não resta outro motivo ele se matar também como dizem aí as boas e as más línguas também pode ser uma discussão para outro momento também mas a história conta que ele se matou da mesma forma que a história conta também que Vargas se matou também como também a história conta que o Persefaria se matou também para quem não sabe o que é Persefaria tem algum episódio sobre isso professor sobre Collor tem sim tem sim o episódio 23 com o Felipe do Forno é o Felipe do Forno que é o Felipe Araújo que é professor de história também já quem quiser falar sobre tal de PC PC não é personal compiler não é aquilo que você tem em cima da mesa não PC é um cara Paulo César mas não conta professor não conta não conta não conta você pode saber sobre PC no Tec Mundo ou sobre o PC nos podcasts do professor Sérgio qual vai ser o melhor para você você decide mas não conta não só deixa o cara ir lá ouvir falar do PC olha aí Tec Mundo Tec Mundo patrocina nós Magalô patrocina nós é isso aí já patrocinando se quiser patrocinar a gente a gente aceita estamos precisando apoia a cultura e assim que sair o nosso cartão platino você vai lembrar de mim com certeza tem que lembrar de você do professor Júlio César eu participei da gênese desse podcast tão importante olha só que orgulho pois bem então oficialmente Hitler se mata após a invasão russa em Berlim e resta quem? o nosso amigo Japão o Japão tenta agora a todo custo criar um foco de resistência no Pacífico só que agora em que a guerra já tinha basicamente acabado toda a fúria americana que já estava ali tem que falar que houveram várias batalhas ali o negócio nós já falamos do que aconteceu no Pacífico agora que a Europa está destruída até os aliados também estão vendendo o almoço para comprar a janta estão com as suas cidades literalmente distraídas já que a guerra na época era uma guerra direta não é igual hoje se o cara quiser te mandar um míssel o míssel entra pela tua janela e te pega debaixo da cama antigamente a guerra era uma guerra direta eu ia lá destruía o centro a capital do cara mandava uma bomba e matasse quem matasse então toda a fúria e todos os recursos americanos vão estão voltados somente para o japonês então nós temos que pensar assim e o japonês não vou não vou me entregar não o americano como é que é não não vou não porque eu sou o cara eu tenho minha honra eu tenho não sei o que então tá bom então o americano precisava testar a bomba literalmente porque até então tinha havido outros testes no atual de biquíni que até hoje infelizmente é lugar só em foto mesmo que eu quisesse ir lá não poderia é o atual de biquíni que é um lugar dizer que é lindo é muito pouco mas é um lugar que é proibido até hoje por causa dos testes americanos que até até virou o desenho do Bob Esponja por causa disso aí mas então o atual de biquíni já tinha feito testes e outros testes mais com bomba mas é a primeira vez que assim agora vamos ver o que vai dar de verdade o que vai fazer com as pessoas além do mais eu também tenho obviamente que essa ordem não tem nada que haver mas eu também tenho o sentimento o sentimento de revolta ainda né Pio Harbour tava pelo menos na mente do povo né engasgado ainda né era uma espinha engasgada com a morte dos soldados em Pio Harbour eu tinha que fazer o próprio Japão recuar só aí já são três motivos ainda tem um quarto eu tenho que mostrar pro mundo quem eu sou então é pra não falar mais se alguém quiser tirar mais algum motivo eu tenho pelo menos quatro motivos que vão fazer que o americano usando o famoso Enola Gay né o Enola é o nome da mãe lá do piloto né o Enola Gay o nome do avião vai jogar a bomba em Hiroshima né matando milhares de pessoas e destruindo a cidade e depois em Nagasaki neste momento o Japão o Japão se rende e ainda pra humilhar ainda mais o japonês o que acontece os tratados de rendição são feitos em lugares neutros até pra poder respeitar o inimigo né em sinal de respeito como a gente vê até hoje é pessoas pessoas que são entre aspas inimigas que se encontram em lugares neutros né pra mostrar que não estou sendo privilegiado em nenhum momento mas no caso do japonês no caso do japonês a rendição foi feita num porta-aviões americano no Pacífico e só pra lembrar o porta-aviões americano é a América então quando o japonês vai ser convocado a assinar o tratado de rendição que já é algo né pra deixar o cara arrasado mas dentro do porta-aviões americano é para humilhar realmente o japonês e ele vai lá e assina porque não tem mais o que fazer a Itália caiu a Alemanha caiu eu tenho duas cidades destruídas por uma bomba não tenho mais nada só me resta obedecer aquele que ganhou abaixar a cabeça né botar o rabinho atrás de perna como eu costumo dizer e assinar a rendição e é nesse momento que começa que acaba vamos dizer assim meio que oficialmente a segunda guerra e começa alguns alguns colegas nós vamos dizer que nesse momento a partir das bombas de Hiroshima e Nagasaki começa a chamada guerra fria né quando o americano mostra o seu poderio pro soviético é Vini vamos encerrando aí e você já pode também emendar aí até as suas considerações finais aí fica à vontade então galera finalizando uma explicação maravilhosa professor Márcio muito obrigado professor por compartilhar seu conhecimento com a gente também eu que agradeço é muito agradável tê-lo aqui e é isso galera mais do que nunca é muito bom ter você também do lado nosso do outro lado conosco lembrando que nós fazemos isso por você nós falamos isso por vocês espero que você também a partir disso tenha entendido que como a gente fala a guerra é o fundo do poço da humanidade é o último recurso então é é o nós nós em nosso estado mais selvagem quer ou não Thomas Hobbes não esteve errado em falar que o homem é o lobo do homem então a guerra mostra isso mas é isso pessoal espero ensanar a ânsia de vocês com esse tema que todo mundo quer e todo mundo gosta e esperar vocês para uma próxima então estejam sempre com a gente lembrando que nós temos nossa campanha do apoia-se quem quiser nos ajudar deixar uma dica para quem quiser quem chegou até aqui existe um um pequeno curta na internet chamado a queda da segunda guerra The Falling of World War II que quem quiser procura como Falling.io só botar isso no google que acha Falling.io ou The Falling of World War II e ele é um tipo um ele é um pequeno curta gráfico que ele mostra tudo esses números esses cálculos da guerra de uma maneira bem gráfica bem interessante e mostra quanto essa guerra foi sanguinária quanto essa guerra matou tanto de soldados quanto de civis também isso é muito importante falar falar das bombas falar do holocausto e tudo mais então para quem quiser curtir é um bem interessante gráfico e é isso pessoal para quem quiser também falar um pouquinho de anime lembrando que eu tenho meu podcast anime chamado Podcast Sem Fillers é só procurar qualquer agregador que nós estamos lá também ainda não o Deezer mas daqui a pouco a gente vai estar e as nossas redes sociais também no Twitter é arroba sem fillers no Instagram é arroba podcast sem fillers e é isso até uma próxima pessoal quem quiser me procurar no Twitter é arroba Vinicius OBS é isso até uma próxima um beijo para vocês e tchau tchau então professor Márcio faça aí também as suas considerações finais e se quiser divulgar alguma coisa fique à vontade eu tenho eu não quero nem ser redundante dizer que o quanto sempre é prazeroso estar com pessoas do nível de vocês então mais uma vez meu muito obrigado pelo convite deixando mais uma vez aí a minha agenda aberta para sempre que eu me fizer necessário e também pode me pesquisar deixar aí também no Facebook tem o Prof Márcio Riz de História H e S e eu posso dizer aqui eu estudo eu estudo eu trabalho hoje numa rede na rede adventista e como é uma uma instituição de filantrópica eu não não existe um dono eu queria deixar aí também o site e tem colégio no Brasil inteiro educacau né de educação educacauadventista.org.br então aqueles também que quiserem também estar já com matrículas e tudo botar os seus filhos aí eu acho que vale a pena é uma entidade é um colégio confissional né como o nome já sugere e filantrópico fica aí também essa dica obrigado mais uma vez obrigado professor Sérgio obrigado a todos aqueles que tiveram aí a consideração de nos ouvir até agora sabendo que nós fizemos aí o nosso melhor muito obrigado e até uma próxima que seja breve é isso aí professor Márcio nós aqui do podcast tanto eu quanto o Vini que agradecemos aí a sua atenção e disponibilidade em estar aí participando desse episódio com a gente lembrando novamente a nossa campanha do apoia-se aí pra você dar qualquer que seja doação aí pra ajudar aí o podcast a gente não pega esse dinheiro a gente só usa esse dinheiro pra reverter no próprio podcast porque a gente não ganha dinheiro com podcast meu povo e as nossas redes sociais arroba história e sociedade no instagram arroba podcast estsoc no twitter e arroba podcast história e sociedade a nossa página no facebook nós vamos voltar aí daqui a duas semanas agradecendo aí a audiência de quem nos acompanhou até aqui então fica pra vocês um grande abraço na alma um beijo no coração e até a próxima tchau tchau pessoal o podcast história e sociedade é produzido e editado por sérgio amaral e vinicius orix você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts nos vemos na próxima pessoal tchau 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 tchau